O Casa Abençoada Sempre aos olhos de Jesus Quanta paz, quanta alegria Sublimadas vibrações Quanto bem, quanta harmonia Traz aos nossos corações Serve a legião do Cristo e a Dos cegos de Maria Santo Oásis Salvador Bálsamo na dor, casa que nos guia Ó Jesus que seca o nosso pranto Com seu verbo redentor Cobre a nossa casa com seu manto Nela semeando tanto amor Serve a legião do Cristo E a dos cegos de Maria Santo Oásis Salvador Bálsamo na dor, casa que nos guia Ó Casa Abençoada Ó Casa Abençoada Perene foco de luz Ao serviço consagrada Sempre aos olhos de Jesus Ó Casa Abençoada Ó Casa Abençoada Perene foco de luz Ao serviço consagrada Sempre aos olhos de Jesus Que os olhos de Deus Que os olhos do brano Que os olhos de Deus Nos dizem Obrigado.